Ela é uma guerreira, ela luta por nós É uma voz verdadeira, é a nossa voz Ela é a mudança de que o Rio precisa É minha deputada, ela é Clarissa É Clarissa É Clarissa, garotinho, deputada estadual 22, 3, 4, 5 é renovação 22, 3, 4, 5, deputada estadual Nela eu voto com a cabeça e o coração É Clarissa É Clarissa É Clarissa É Clarissa, garotinho, deputada estadual 22, 3, 4, 5 é renovação 22, 3, 4, 5, deputada estadual Nela eu voto com a cabeça e o coração É Clarissa É Clarissa É Clarissa É Clarissa